SE PREPARE PARA O QUE ESTÁ VINDO O QUE ENTENDEU BEM CURTE A APOSENTADORIA VOCÊ NUNCA MAIS VAI SER O MESMO PILOTO NÃO DÁ PRA VOLTAR O RELÓGIO, GAROTO MAS AINDA PODE FAZER BONITO O MUNDO DAS CORRIDAS É OUTRO AGORA BASTEIRAS, TUNES DE VENTO, REALIDADE VIRTUAL AINDA ESTAMOS AJUSTANDO ESSE SIMULADOR DE CORRIDA INTERATIVO VOCÊ PILOU UMA BARRENDA ESTÁ EM UM SENTIDO CONTRÁRIO DESLIGA, DESLIGA VOCÊ BACOU PARECE QUE PRECISA TRABALHAR NIS EU TÔ TÃO CONTENTE EM TREINAR VOCÊ É SE VER DERROTANDO ESSE CARA VOU, 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 VOU VOU, 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 VOU A FRANHA GOSTA DE MIM TODA SEMANA NÓS VEMOS VETERANOS SE APOSENTAREM PARA VIR VACAS PARA ESSES CORREDORES MAIS JOVENS E RÁPIDOS VOCÊ JÁ CONSIDEROU A VOTA? AQUI, AQUI, JÁ CHEGA CHEGA DE PERGUNTA PAPARATI NUNCA VAI SER TÃO RÁPIDO COMO ESTORM MAS PODE SER MAIS INTELIGENTE BOA SORTE CAMPEÃO VAI PRECISAR EU DECIDO QUANDO VOU PARAR NÃO VAI VENCER NÃO VAI VENCER EU VOU PEGAR VOCÊ STORM DISNEY E PIXAR CARO STREET NÃO VAI VÌNICA IS POOR INVÁI VÌNICA EU VÌNICA OLIVER yeah VÌNICA